Thunder, Thunder, Thundercats, oh! Thunder, 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 Thundercats, oh! 18 anos sem o dublador Newton da Mata. A voz do Lion da animação Thundercats aqui no Brasil. Ele também era muito conhecido por dublar o Bruce Willis. Bom, o Bruce Willis, desde que ele apareceu na televisão com a gata e o rato, né? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse inesquecível dublador. Newton Marinho da Mata nasceu no Rio de Janeiro no dia 14 de fevereiro de 1935. Ele era ator, escritor, locutor e dublador. Iniciou na dublagem no início dos anos 60 na TV CineSom e ali ele também foi diretor de dublagem. E essa experiência fez com que ele mais tarde entrasse na Herbert Richards e lá ele permaneceu por mais de 30 anos. Uma das dublagens de grande destaque na carreira dele, sem dúvidas, foi como voz do Bruce Willis. O importante era que sempre que ele sentava na poltrona, ele parecia mais uma criança esperando os pais acabarem de fazer compras. E ele estava lá, sentado, na primeira vez que eu vi. Por que eles não gostam de mim? O que eu fiz de errado? Você está bem, garoto? Sim. Ótimo. Porque eu só tenho folga de 10 minutos. Minhas costas estão me matando. A última coisa que eu quero é ouvir o problema dos outros. Com fome? Ah, não, obrigada. Ótimo. Eu estou faminto e essa é a minha última cenoura. Esses personagens que vocês mostraram? Bom, o Bruce Willis, desde que ele apareceu na televisão com a Gata e o Rato, né? Por isso essa dúvida, assim, de... É, exatamente. Ele iniciou na televisão com a Gata e o Rato, né? Foi ali que ele começou a despontar como ator e tal coisa. Eu não, eu dublo há muitos anos, desde que existe dublagem no Rio de Janeiro, né? Quem mais você faz? Dusty Hoffman, todos aqueles problemas do Dusty Hoffman. Mickey Rourke, Richard Chamberlain, que passou o pássaro ferido, né? E alguns outros, Peter O'Toole. Ele também foi a segunda voz do Batman na animação Super Amigos. Graças a você eu consegui vencer o meu único medo na vida, espantalho. Ou devo dizer, Professor Crane. Na verdade foi um passarinho. Sabe, eu me lembrei do caminho pra cá, que aquele corvo jamais tirou os olhos de você quando estava no gabinete do comissário. Após chamar meus companheiros Super Amigos, eu contei pra polícia... Ele deu voz ao Padre Carras no filme O Exorcista. Como um psiquiatra virou padre? Foi o contrário, a Irmandade me mandou fazer medicina. E não podemos deixar de citar o inesquecível Lion da animação Thundercat. O que aconteceu? Eu me senti estranho, mal. Aquele gás. Um Thundercat em Apulso. Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. É quanto? Ele está tentando manter distantes os bestiões. Será que o olho de Tandera penetra na pedra? Breve saberemos. T Ander, D ander, Dandercat em Apulso. Você me faz desenho, não faz, Milton? Thundercat. Ah, eu adoro. Eu adoro. Você faz o Lion? Gente, olha, vou te falar. Quando eu assisti, eu era apaixonada pelo Lion. T Ander, Dandercat. Mas, no dia 6 de março de 2006, ele nos deixou. Nilsson da Mata estava internado e acabou pegando uma infecção hospitalar. Mas e você? Qual dublagem de Nilsson da Mata mais te marcou? Deixe aqui nos comentários. Obrigado.